Vamos novamente agora com o Israel Espíndola, que tem mais informações do setor policial, gente, porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 400 quilos de maconha. O Israel Espíndola tem as informações. Olá, Ana. A Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Lagoas recuperou um veículo carregado de maconha. Esta apreensão aconteceu na tarde do último domingo. De acordo com as informações, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal fazia fiscalização na BR-262 e um estabelecimento comercial bem próximo da área urbana, um veículo chamou a atenção desses policiais. Eles pararam, fizeram a primeira checagem e descobriram que o veículo estava com placas falsas de Campo Grande. Então, eles resolveram averiguar ainda mais esses veículos quando encontraram no porta-malas 409 quilos de maconha. Os ocupantes do carro foram procurados, mas ninguém foi encontrado. A droga foi encaminhada para a Polícia Federal aqui de Três Lagoas.